E aí galera, boa tarde, hoje dia 10 de maio de 2015, dia das mães, são 17h30min, estamos chegando aqui em Brasília, Distrito Federal, estamos já 7km do cliente, vamos se aproximar hoje, que é domingo, amanhã cedo o bicho pega, trânsito infernal, vamos ficar por lá viu, já está um trânsito bastante pesado, Vire a esquerda na rampa de acesso, não respeita muito aí, muita velocidade, tem uns pedaços aí cheio de buraco, uma esfregadeira, aí ó, bem, bem para cá, Vai devagarinho, tranquilo, passeando praticamente, Isso aqui é o BR450, Nossa, panela feia aí, ó, Vai, 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 A olhada minha aqui, se eu tomar previsão, É para tarde, O trânsito em Brasília é infernal também gente, é tipo que nem São Paulo, que nem Rio viu, Será que a televisão não mostra, mas é muito trânsito, muito trânsito mesmo, Que foi, está com fome? Hã? Vai lá, pega lá, vai lá para sua caixinha vai, Vamos lá, vamos lá, nascia trecho quatro, Conheci o Paraná Getúlio hoje, conheci o Visele, o Francisca, a esposa dele, pô, foi bom demais hein, Paraná Getúlio é Caganeiro, aí também tem o canal no YouTube aí, olha os vídeos bacanas aí, Olhando aqui porque, aqui é o Parque Shopping, ah, eu vi muito aqui, eu estava no Exército, servia aqui em Brasília, A gente vinha aí no Parque Shopping, Tô achando estranho esse caminho, que o GPS está não andando aí, mas, eu acho que é para cá, olha, Passa o Parque Shopping, 5 km, Daqui a saída à direita, Tá, rodoviada inter-estandual, aqui é rodoviada, Isso é novo no meu tempo, não tinha isso aqui não, viu? O meu coceiro no nariz, vai ter um vídeo depois, dormi bem, e eu vou localizar o cliente aí, Tem um trechinho aqui que é osso, viu? Ó, buraqueira rapaz, Olha aí, Olha aí, Essas estradas aí, por ser Brasília, devia estar um tapete, né? Uns trechos aí que é muito feio. Vou dar uma paradinha aqui, que eu vou dar uma consultada nesse GPS aí também, maluco. Alô, galerinha, até depois aí, deixa eu pegar o GPS aqui. Esse outro aqui não ficou muito bom não, né? Não, deixa eu ver como é que tá aqui o trem. Tá certo? É isso mesmo. Ali na frente eu viro ali. Tô usando o GPS do outro celularzinho. O outro celularzinho não é muito, muito confiável não. Mas é ali na frente. Segundo viaduto, depois do parque do shopping, passo por cima. Correto que vai pra Fortaleza. Nessa não, no outro. Aqui ali. Nossa, eu me perdi aqui. Eu tenho um monte de amigo aqui pra mim me buscar e me achar, hein? E apoio e logístico aí pra galera de Brasília. E apoio e logístico aí pra galera de Brasília. Bom final de domingo. Bom final de domingo, bom final de tarde pra vocês, finalizando o vídeo aí. Dá um curte aí, compartilha. Quem não gostou, dá um não gostei. Mas pelo menos é sinal que viu o vídeo. O sol já tá se pondo. Um ótimo domingo a todos aí. Um ótimo final de semana. Que tá se indo embora. O sol não vem e tá rachando aqui já. Vem no peito aqui. Pertinho aqui, é só virar ali a direita ali, nós já estamos lá no cliente lá. Cia, setor, industrial de abastecimento. Um passo lá, tá direita. Fechou, falou, tchau galera, até depois.